Hoje aqui no CAP UERJ a gente teve uma audiência pública com a Comissão de Educação da UERJ. Nessa audiência pública a gente também comemora uma semana de ocupação. Os meninos eles apoiam o movimento secundarista como um todo do Estado e apoiam a nossa própria luta, a luta interna da UERJ, que vem sofrendo um sucateamento durante anos e anos e anos, cada vez menos recebendo recurso e chegando num limite. Então eles veem, na verdade, a ocupação dos meninos, a gente dá total apoio, porque na verdade eles estão nos dando total apoio ao movimento como um todo da universidade. Porque isso é um processo de educação no qual a gente investe, que é um processo de educação que a gente investe em cidadania, na total consciência do aluno sobre o papel dele na sociedade, sobre o que é a sociedade, sobre alienação, o que significa ser alienado e etc. Então, culmina nisso, a gente entende que esse processo de ocupação, por isso nós demos o apoio, é uma consciência completa do aluno sobre o seu papel na escola, a sua relação com a escola e a escola com a sociedade. E sem dúvida, acho que a ocupação dos estudantes do Estado, que acontece desde o dia 17 de março, ela influenciou nos nossos estudantes. E a nossa ocupação, de uma maneira negociada, apontada e apoiada, ela precisa refletir nas nossas autoridades, nas pessoas, nas secretarias de educação e no mundo. Então, qual é a pauta? A pauta é essa toda que foi colocada. A pauta é o botejão, a pauta é a alimentação gratuita, que os estudantes da educação básica têm direito, nós temos cerca de mil e cem aqui, e eles não têm direito a essa alimentação gratuita. Existem ainda como vocação e posse para acontecer de cerca de 17 professores, e precisamos ainda realizar este ano, para completar quatro professores efetivos, cinco concursos com pelo menos sete vagas diferentes. E a questão também é que sejam regularizados os pagamentos dos funcionários terceirizados, né? Os terceirizados, desde dezembro, ganham salário. O último salário foi 10 de dezembro, gente. Vocês têm noção disso? E são pessoas que não podem arranjar outro trabalho, porque tem carteira assinada, tem que fazer um biscate. Nunca eu, no início, imaginaria passar por uma situação de humilhação, de descaso total que a empresa fez com a gente dentro do CAP UERJ, né? Há uma semana, os estudantes do CAP UERJ ocupam a sua escola por melhorias na qualidade do ensino e na infraestrutura do colégio. E, para além disso, a gente também tenta, nesse movimento de ocupação, imaginar e pensar uma outra escola. Então, isso, de qualquer forma, já é uma grande vitória dessa ocupação. Já é a participação, a renovação desse movimento no colégio, já é a integração maior dos alunos com o colégio, para ter um cuidado maior, já que falta tanto a atenção do governo e de investimentos externos, que a gente preste mais atenção no colégio.